O programa de pós-graduação em comunicação da UFMT foi reconhecido pelo Ministério da Educação e agora se torna um dos mais novos programas de mestrado da instituição. Aprovado em 2019 e com a primeira turma já selecionada, o PPJCOM está definitivamente chancelado para formar novos mestres em comunicação no país. O coordenador Bruno Araújo fala sobre essa conquista para o programa. Olá a todos e todas, eu sou o professor Bruno Araújo do programa de pós-graduação em comunicação da nossa universidade, um dos mais novos programas abertos aqui na UFMT. O nosso programa foi aprovado no fim de 2019 e há poucos dias nós tivemos a notícia da publicação da portaria do Ministério da Educação que reconhece definitivamente o nosso curso de mestrado, o nosso PPJCOM, o programa de pós-graduação em comunicação. Esse processo de aprovação tem várias etapas. Ele passa primeiro por uma avaliação de mérito na CAPES, depois ele vai para o Conselho Nacional de Educação que, digamos, reconhece a avaliação da CAPES e por fim o Ministério da Educação homologa esses resultados anteriores e autoriza o início de funcionamento dos novos cursos de pós-graduação. No caso do PPJCOM, nós temos uma área de concentração que se chama Comunicação e Poder e temos duas linhas de pesquisa que podem acolher projetos de pesquisa no âmbito das nossas seleções. A linha 1, Política e Cidadania, e a linha de pesquisa 2, Estéticas e Narrativas. É importante compreender que nós, no âmbito do PPJCOM, entendemos a relação entre comunicação e poder a partir da perspectiva de que os fluxos comunicacionais, os produtos midiáticos, as trocas simbólicas que se dão entre os sujeitos e entre os sujeitos e as instituições, todas essas relações são permeadas por relações de poder. Então, a nossa perspectiva teórica é de que a comunicação é um universo no qual o exercício do poder se concretiza. E a partir dessa discussão mais ampla que pensa a relação entre a comunicação e o poder, é que nós pretendemos acolher aqueles que queiram enveredar pela pós-graduação, queiram iniciar no processo da pesquisa, ou simplesmente aqueles que hoje atuam no mercado de trabalho, queiram vir para se requalificar, para melhorar a sua perspectiva crítica sobre o universo da comunicação. Então, o nosso PPJCOM está de portas abertas a todos e todas que queiram vir estar conosco, aprender mais sobre comunicação. Em breve, nós lançaremos o nosso site, já temos as nossas redes sociais, mas o nosso site em breve será lançado, e nele você poderá, claro, acompanhar todas as informações, essas de que eu falei agora e muitas outras que vão fazer parte do universo do PPJCOM. Então, se você quer, enfim, entrar na pós-graduação, se você tem interesse em aprofundar as suas habilidades na pesquisa e pensar criticamente o universo da comunicação, venha para o PPJCOM, participe das nossas seleções anuais, e será um prazer acolher você que quer fazer parte do nosso grupo. Muito obrigado.